Colegas, eu vou jogar pra vocês uma live que a Virgininha, a Virgininha, la madre milagrosa, fez ontem com a Bianca Andrade, com a Boca Rosa, e foi muito legal, eu ri horrores nessa live. Gente, a Virgininha falou de várias coisas íntimas, de como Maria Alice veio ao mundo, de como que rola os tchucos de Goiânia depois da gravidez, olha, tá muito engraçado. Então, corre assistir, vou deixar vocês com ela, Virgininha, é nóis. Revelando a gravidez, e eu vi que não foi uma gravidez planejada, você ia trolar, gente, olha como é que ela descobriu a gravidez dela. Ela ia trolar, o Zé aí, comprou o teste, quando ela foi ver o teste, estava grávida. Grávida. Não, gata, eu ia trocar. Você não esperava. Não, você não tá entendendo. Eu fiz a cirurgia, né, eu fiz a cirurgia. Aí a menstruação não desceu. E, mano, tudo bem, porque na minha outra cirurgia que eu fiz, minha menstruação também não desceu. Então, eu tava assim, ah, já aconteceu uma vez, deve ser de novo anestesia geral, me atrasando e tal. Então, tudo bem. Aí a Poliana, a Poliana sempre foi doida pra ter um neto, uma neta, sempre a Poliana. Compre o teste, faça o teste, só pra gente ver, só pra tirar a cabeça e tal. E eu tô assim, Polio, eu não tô grávida. Aí ela compra, compra. Aí eu comprei, fiz. Deu negativo. Você falou, aham. Deu negativo. Falei, bom, galera, deu eu. Não tô grávida, vou colocar o Dio quando a menstruação descer, tá tudo certo. Aham. Aí eu fui fazer uma trolagem com a minha mãe. Comprei o teste. Na hora que eu vi, tava grávida. Eu falei, gente, isso foi três dias depois. Três dias depois. Uma semana depois, sei lá. Aí eu falei, gente... Ah, você trolou a sua mãe, não foi o Zé? Não, foi o Zé. Eu e o Zé, foi. Ah, eu já trolou o Zé também, uma vez também. Mas aí eu não tava mesmo, não. Aham. Mas aí minha mãe, eu ia trolá-la real. Eu e o Zé, a gente ia trolá-la. Mas aí deu errado. Aí na hora que eu olhei, eu falei, mano, eu tava usando cinta ainda, Bianca. Da minha lipo. Ou seja, você fez a lipo grávida. Não. Aí já é demais também, né, Bianca? Não, mas sem saber. Você não fez grávida sem saber, tipo... Não, foi assim. Eu não sabia. Porque quando você faz a lipo, você faz a lipo, né? Você fez a lipo, certo. Aí tinha uma enfermeira cuidando de mim lá na casa. Aí o Zé Filipe já tava assim, né? Quanto que vai poder? Já. Né? Ok? Desse jeito. Todo dia. Todo dia. Caramba, então você foi no pós. Você foi guerreira, minha filha. Não, não, minha filha. Eu fui no pós. Aí a enfermeira falou assim, olha, hoje já pode. Com 10 dias de lipo. Hoje já pode. Sabe aquele... Eu vou falar aqui, Toninha. Sabe aquele sexo me churuca? Que tipo assim... Aquela coisa assim, ah, vai. Tipo, real. Tipo, uma coisa tipo... Ah, tá bom, né? Foi desse jeito. Foi essa preguiçinha, né? Foi essa preguiçinha. Vai, vai, querida. Tô toda doída aqui. Não, é só pra contar mesmo que foi e tal. Aí... Você é tão filho da mãe que terminou o sexo. Ele virou e falou assim, tô sentindo que você tá grávida. Eu falei, você tá doido? Meu, você tá louco? Acabei de fazer uma lipo, a lipo mais doída da minha vida. Você tá doido? Dito e feito. Cara, então foi naquele... Então você sabe qual foi o momento. Sei, porque foi o único momento. Foi o único momento. Depois, eu comecei a assar da lipo. Porque aqui, ó. É aquela cinta que usa pegando aqui na venda. Eu já usei. Acei. Então eu não fiz mais nada. Eu só tive aquele sexo e depois não mais. Até porque eu tava grávida. Gente, que loucura. Loucura. Foi só pra ter, né? Foi só pra ter aí. Foi só uma coisa aleatória. Foi tipo, não aleatório. Tanto que eu ainda falei que a menina tava fazendo cadernagem. Falei assim, gente, eu tô há dois meses fazendo a mesma coisa. Porque há dois meses atrás, eu e a gente tava fazendo as mesmas coisas. Sem proteção, sem nada. Aham. Eu falei com ela, mano, eu tenho dois meses fazendo isso. Eu não engravidei. Não vai ser nesse sexo dos 10 dias. Não vai ser. Não vai ser. E você já tava se organizando pra pôr o seu Dio, né? Já. Aqui, a situação vai descer, eu vou colocar o Dio. Já tinha marcado, né, Maraélia? Tinha marcado já na ginecologista de colocar o Dio? Gente, não. Mas é muito interessante você falar tudo isso, Virginia. Porque, por exemplo, a gente que acompanha, nem sempre a gente consegue entender toda a história, né? E, cara, quando você fala assim... É porque também, eu tinha meio que receio de contar. Porque, sei lá, mas agora eu tô, né? Sim. Hoje você tem uma família linda, está formando uma família linda. Hoje você já tá feliz, Virginia? Você sente que... Você entende o porquê tudo isso aconteceu? Ô, Bianca, pra ser bem séria, a Marialice é o melhor propósito de todos. Porque, assim, hoje eu já não me vejo sem ela mais, sabe? Sério. Juro. Juro, no início, na época que eu não tava aceitando, eu até falava assim, ah, gente, se alguma coisa acontecer, tipo, dane-se. Hoje, só de pensar que alguma coisa pode acontecer com ela, eu entro em pânico, eu começo a chorar. Então, assim, a Marialice é o presente mais lindo da minha vida. Então, hoje eu entendo que eu tive que passar por tudo isso. Tudo isso. Pra entender, entendeu? Então, assim, eu sou totalmente feliz e realizada com a Marialice. Com o casamento, com a minha vida hoje. A gente já é mãe desde que a gente descobre a gravidez, né? Nossa vida transforma total. Como foi, falando nisso, Virginia, como foi quando você descobriu? Eu sei que foi um choque pra você, que você realmente estava numa situação onde você não imaginava, né? Que viria uma gravidez. E como foi pra você o sentimento? Porque, por exemplo, eu, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu grito, eu choro, eu conto pra minha mãe, eu conto pra alguém, porque eu vi sozinha, né? Tipo, fiz o teste de ele fazer. Falei, o que eu faço, gente? Aí eu fui perguntar pra minha mãe o que eu fazia. Falei, mano... Eu não dei... Tipo assim, eu não fui fofa. Tipo, mãe, vou te ligar. Eu só falo assim, mãe, tá sentada? Tô grávida. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Pra que eu conto? Aí no dia, no dia, no dia de dormir, eu ficava, gente, eu viria uma fabriquinha, tem alguém dentro de mim. E agora? O que eu faço? Então, eu fiquei... Eu não sabia que eu sentia essa sensação. Porque eu já tava planejando, já queria. Eu conversava muito com o Bruno sobre ser esse ano de 2021, né? Acabou vindo em 2020. Mas a gente já tava pensando e tudo mais. E quando chegou na hora, eu falei, mas menina, que engraçado. Então, eu... E agora? Minha ficha demorou a cair ainda, sabia? Tipo, eu tava grávida e eu falei assim, gente, eu tô grávida. Aí... Com toda a emoção, né? Eu falei assim, meu, eu tô grávida. E agora? Eu tô pensando agora na minha lipo. Eu tava usando cinta ainda. Tinha 27 dias de lipo quando eu descobri minha gravidez. Eu assim, meu, eu tô grávida. E agora? E aí só vinha na minha cabeça, tipo, agora não tem como não ser mãe mais. Agora não ser mãe. Tipo, tem como. E martelando aquilo. E todo mundo muito feliz. A galera, tipo assim, muito animada. Né? A galera fica animada. E eu só fico pensando, gente... Eu não tô na mesma vibe. Você se cobrando por não estar na mesma... Aí, ó. É bom que... É bom que teve... Eu gravo super. Tipo, todo mundo... Ai, não sei o quê. Será que é menino? Menina é só... E elas tá pensando, gente... Uma coisa esquisita, né? Com toda essa felicidade que vocês estão... Eu tô na mesma vibe. Na mesma sintonia. E o Zé Felipe beijando minha barriga. E eu, tipo, velho, sabe? Todo mundo que pegava minha barriga. Minha barriga não tinha nada ainda. Eu ficava... Ai, meu Deus do céu. Aí eu faço o quê? Eu fico... Ai, que fofo. Demora, gente. Demora pra assimilar. A não ser que você já esteja assimilando há muito tempo. É, que você já queria há muito tempo, né? Tipo, você já tava planejando. Tava tentando ali. Aí quando vem, é tipo assim... Nossa! A coisa é meia vinda. Exato. Exato. Agora, quando vem antes, assim... Aí você... Demora um tempo pra você entender. Tipo, a minha barriga foi crescer agora em cinco meses. Esse dia eu passei em frente de espera e falei... Ih, Bruno, tô grávida. Nossa, em cima. Menina! E achei. O barrigão, assim, do nada. Eu vi você mostrando a sua barriga antes. Antes de eu entrar... Meu, sua barriga tá grande. Tá grandinha, você viu? Olha que... Deu um esticado. Olha, ela tá ficando grandinha. Nossa, deu um esticado. Porque eu lembro de uma foto que você postou. Do nada! Então... Do nada. Foi em uma semana. Ai, que delícia! Não, agora eu adoro barriga. Olha que doido. No começo eu falava... Ah, é uma barriga de grávida. Tipo, lindo. Mas agora que eu tenho uma, é outro sentimento, né? A gente tem mais empatia, assim. Tipo, tudo que você posta. Eu já imagino o seu dia... Inclusive, como é o seu dia a dia? Virginia, agora grávida. Pra conciliar tudo. Você é aquela grávida que tá com muito sono, que come muito, que tem jogo, que tem... Como tá essa vida mamãe pra você? A rotina da Virginia grávida. Nos três primeiros meses eu passei muito mal. Você não passou mal, né? Não passei mal. Nunca senti um enjoo. Meu Deus, eu passei muito mal. Eu agradeço muito também, porque... Ou, que trem ruim. Ou, na moral, ruim demais. Passei mal três primeiros meses. Depois fiquei de boa. Aí, agora com oito meses eu comecei a comer que nem dragão. Tipo, fome, fome, fome. Do caramba. E cansaço. Eu me sinto muito cansada. Muito cansada. Cansaço. E também esquecendo as coisas demais. Tipo, meu Deus. Eu tinha tipo assim, copo. Não, esses dias o Zé Felipe... O Zé Felipe virou pra mim e falou assim... Me perguntou um negócio. Eu fui responder assim... Sim, sim, sim. Tipo, do jeito que eu falava com ele. Ah, sim, sim, sim. Passou cinco segundos. Eu tinha esquecido a pergunta dele. Eu falei... O que ele perguntou mesmo? Ele até olhou pra mim com cara de tipo... Nossa! Foi por mal, desculpa. Eu só... Eu não lembro. Só isso. E é muito doido porque, por exemplo... Eu não sei... Talvez você também seja igual, Virgínia. A gente que trabalha muito... A gente não quer ser a esquecida do rolê. Eu não quero ficar esquecendo as coisas. Eu não acho que é da gravidez. Eu acho que eu tô ficando doida. Entendeu? Eu não gosto de... Eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha. Exato. É uma coisa que eu fiz... É uma coisa que eu fiz que, tipo... Não tem como, velho. Eu ia casar, né? Eu ia fazer a cerimônia de casamento agora dia nove. Só que por conta da pandemia e tal, eu desmarquei. E aí, eu desmarquei. Só que eu não avisei pros padrinhos, né? Que eu tinha desmarcado. E eles estão de São Paulo. Mentira! Eles vieram pra Goiânia achando que ia ter casamento. Chegaram aqui e eu falei, gente... Desculpa. Desculpa. Me vier da cara. Dentro do lado. E ficar lá. Gente! Pro casamento que não teve. Gente, é muito... Vigênia, é muito bom. Jura. Como conforta ouvir histórias de outras mulheres que estão passando pela mesma coisa. Relaxa. Porque é assim. É no nível. E eu fico anotando as coisas inteiras, né? Fico anotando tudo pra não esquecer. Aí falo, não vou esquecer, não vou esquecer. Aí anota. Aí fico, gente, anota pra mim as que eu esqueço. Às vezes eu falo assim, gente, anota... A anota... Esqueci. Esqueci. Aí eu fico fingindo, né? Bem sonsa. Fico fingindo que eu esqueci, que eu tô só distraída. Aí tento puxar um outro assunto, mas não dá. Porque o time já conhece na minha cara. E aí eu fico de idiota, realmente. Não, um amigo meu falou... Cara, você tá muito engraçada grávida. Porque eu tô muito aleatória. Tenho vários sentimentos ao mesmo tempo. Você também tem isso? Tipo, eu tô fazendo uma piada e fico séria. Aí nada. Tô bem. Não é? Olha, eu tô bem. Aí essa garrafa caiu. Puta que pariu, não sei o que. Eu já estresso. Aí a pessoa vem... Tô ótima aqui, ó. Maravilhosa. Exatamente. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Eu tô passando pela mesma coisa. Pela mesma coisa. Nossa. E sabe o que é que eu me sinto mal? Porque na maioria das vezes que eu tô estressada, eu desconto no Zé Felipe. No Zé Felipe, a pessoa... Ele é o mais zen do universo. Então ele fica sem entender. Ele fica tipo assim... Eu te fiz alguma coisa? Não, você não faz nada. Pra ele montar comigo mesma. Exatamente. Cara, outra coisa comum. O Bruno também é uma pessoa muito calma. Muito tranquila. Assim, que pessoa de boa. E eu já sou um pouquinho mais esquerdadinha, né? E agora, grávida é uma coisa absurda. E eu... Antes eu tinha uma experiência com relacionamento. Que eu sempre odiava toda a pessoa que eu tava me relacionando. Era uma relação de amor e ódio. Eu sempre queria ser grossa. Eu sempre queria... Enfim. Eu não gostava do sentimento de não me sentir por cima. Entendeu? Então eu tinha muito isso antes. E aí com o Bruno, como é amor de verdade, eu tô tentando entender. Então a gente já tem uma troca legal. E tudo mais. Então eu tento não ser grossa. Mas aí até quando eu tô falando de boa. Ele fala... Caralho. Que ignorou isso. Não. Caralho. Não é então. Às vezes eu trato mal e falo assim... Nossa, gente. Sério. Que dó, velho. Não é pra ser assim. Exatamente. Aí ao mesmo tempo eu já estresse de novo. Aí já... Já é. É horrível. Aí eu fico... Aí eu fico tipo meio mal quando trato mal. Aí depois eu vou, peço desculpa. Tipo, vou... E cara, aí no banheiro eu já relaxo e falo... Não, Bia. Tá tudo bem. Por que você estressou com isso? Aí volto de boa. Aí volto de boa. Gente, como se nada fosse. Ai! É tipo... Meu Deus do céu. Mas, bom... Virgínia, agora pra finalizar essa nossa live... Eu amei, sinceramente. Eu também, nossa. Eu não tô vendo tanta risada. Eu também, nossa. Parece que a gente se conhece há 60 anos. Mano, é muito doido isso. É que você fala as coisas assim, sem filtro também. Isso é muito maravilhoso. Identifico muito. Tem que ser. Tem que ser, né? Muito bom. Eu acho que tem que ser. Tem que ser. Não, é muito bom, inclusive, conhecer uma outra pessoa que fala assim, sem filtro, sem medo. Maravilhoso. Bom, agora vamos falar sobre o seu lado sexy, né? Porque você sempre foi uma menina muito sexy, muito... Eu sempre brinco que eu sou uma boss bitch. Tô sempre caminhando nos dois universos. Agora eu não me sinto mais. Vou até falar que eu tô num momento meio casinha, assim. É, né? Eu deixei um pouco a minha sensualidade de lado, sabe? Eu não... E tudo bem também. Eu fico, gente, é isso. Eu achei toda desse tamanho, tá ótimo, tudo maravilhoso. Vambora. Como você tá lidando com isso, com a sua mudança do corpo, com a sua sensualidade? Você com o Zé, você consegue ainda ter aqueles momentinhos sensuais? Ou deixa a palavra? Não, deixa a palavra. Não, deixa a palavra. Como é que é sensual usando as calcinhas que eu tô usando, meu Deus do céu? Não tem como, não. É um tome de meia. Grosso aqui, né? Pra sustentar. Ó, bicho. Sério mesmo. Eu vi isso top, hein? Ó, limpinho. Passa pelo creme e já suja. Aí já tem aquela coisa ridícula. Aí você usa uma calcinha, tipo, grande. Não tem como, entendeu? E o Zé Felipe fica assim, você é linda, maravilhosa. Eu falo, velho, para de mentir. Olha pra mim. Como eu estou. Como eu estou. Tem hora que eu falo. Não, no início da minha gravidez eu lotei de espinha. Eu ainda tô, menina. Ainda tô. Aqui e aqui, ó. Essa parte do pescoço do nada. Mano, eu dei isso no rosto, nas costas inteiras. E o Zé Felipe, você tá linda. Eu falava, velho, você tá mentindo. Nada me coloca que eu tô linda. Então, tipo, eu olho pra mim, tipo, eu até penso. Nossa, hoje eu tô. Tô linda. Sabe? Nossa, hoje eu tô maravilhosa. Aí eu tô aprendendo isso. Porque aquele sutiã nude. Aquela calcinha nude. Mas assim... Acho que eu vou tão linda. Então, eu passei por esse processo. Tipo assim, eu tava muito empoderada, né? Falando assim, não. É uma fase da minha vida. Isso acontece com toda mulher. Acontece com a gente. Faz parte. Vambora, eu vou continuar, né? Arrumando meus cabelinhos. Fazendo minha maquiagem. Minhas roupinhas. Mas aí chega uma hora que realmente o corpo muda muito. E é a primeira vez pra gente, né? A gente não tá acostumada a lidar com isso. Porque o lado sensual, a gente ainda tem. Mas a gente não tem mais aquela... Né? Aquela... Aquela vontade. Aquela vibe. Que a gente tinha antes. Porque a gente tá numa outra fase. Entendeu? E é assim, tipo... Não, e outro. Eu não sei você, mas... Eu não vou falar aqui mesmo. O meu peito... Ju, já tô tocando a merda aqui. Eu já falei tudo isso. O meu peito escureceu demais. O meu. Deixa a mãe também. Cresceu o seu. Eu falei, a gente não vai voltar ao normal. Vai ficar assim. Tipo assim, começou a dar tipo um belasmo. Sei lá como ela vai falar. Velho, eu tô... Manchadinho, né? Um pouco manchadinho. É. Gente, a teta fica imensa. Como que você fica se achando maravilhosa assim? Tipo, ah, vou sexualizar. Eu tô pensando, meu amigo. Eu tô... Eu olho e eu ignoro, Virgínia. Eu olho pra mim e falo, eu tô bem solta. Eu olho pra você. Ai, gente. Eu vou sutiã. Como se não tivesse acontecendo e vou. Eu já tiro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na frente do espelho. Eu tiro e ó. Já entro pro box. Já entro pro box, ó. Sem olhar muito no espelho. Já sei. Vou causar muito.